Para evitar possíveis aglomerações geradas pelo comércio do Dia das Mães, que será comemorado no próximo dia 10, a Prefeitura de Santa Maria ampliou o horário do funcionamento do comércio em geral, que poderá se estender até às 7 horas da noite. Shopping centers e centros comerciais também tiveram o horário de funcionamento ampliado e poderão abrir suas portas das 11 horas da manhã até às 8 horas da noite. Lembrando que essa medida da Prefeitura de Santa Maria tem validade apenas nos dias 7, 8 e 9 de maio. A Prefeitura de Santa Maria destaca também que as medidas sanitárias e de ocupação dos estabelecimentos comerciais seguem em vigência e não foram alteradas. Gostaríamos de destacar para você a importância do uso da máscara e, se possível, a importância de ficar em casa e manter o isolamento e o distanciamento social. Para obter mais informações sobre essa medida da Prefeitura de Santa Maria, que amplia o horário de funcionamento do comércio nos próximos dias, você pode acessar o site www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.